Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de ontem, Jesus que desceu da montanha após proferir o seu grandioso Sermão da Montanha, cura o leproso para dar testemunho aos líderes do povo de Israel, aos sacerdotes. Agora, Jesus faz um milagre para a salvação dos líderes pagãos, ou seja, dos romanos. Trata-se da cura do servo do Centurião. Jesus entra em Cafarnaum, a cidade de São Pedro, que Ele adotou para a base das suas pregações de la Galileia e um oficial romano aproximou-se dele, suplicando o Senhor, o meu empregado, o meu servo está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com a paralisia. Jesus, então diz, vou curar. E aí nós temos aquela profissão de fé do Centurião com a qual nós já estamos acostumados porque aquilo ecoa ao longo dos séculos na Santa Missa. Senhor, eu não sou digno de que entres mais em minha morada, mas, diz em uma só palavra, o meu servo ficará curado e serei salvo, diz a liturgia. Pois bem, este ato de cura de Jesus agora se dirige a um povo que não tinha sido escolhido, um povo que não tinha sido preparado diretamente por Deus através de Abraão, Moisés e os profetas. Trata-se do povo romano, trata-se dos pagãos. E aqui nós temos algo que faz com que tudo vire de cabeça para baixo. Ou seja, já estava anunciado no Antigo Testamento, mas o povo judeu não tinha percebido ainda que o projeto de Deus, o designio de Deus era que os filhos de Abraão não fossem filhos de Abraão somente na carne, mas fossem filhos de Abraão na fé. Abraão, nosso pai na fé. Aquele centurião romano, ele não é filho de Abraão, ele não tem nenhuma carga genética abrahâmica, outro povo, outra cultura, outra gente, outra história, outra língua, outra coisa, outro tudo. Os romanos são gentios, ou seja, o que quer dizer a palavra gentio? Gentio é da gens, é dos povos pagãos, que não são Israel, são, em grego, os etnoi, os povos pagãos, ou na linguagem hebraica oficial de Israel, os goyim, goi, ou seja, os povos, os pagãos. A palavra pagão aqui não é adequada porque ela se refere mais aos os cristãos, os cristãos são os gentios mesmo, são os povos não israelitas, povo não eleito. Pois bem, Israel vivia da promessa que Deus fez a Abraão, Deus escolheu Abraão, disse, sai da tua terra, vai onde eu te mostrarei, eu te darei uma terra e uma descendência. Abraão não tinha filhos biológicos e Deus então mostra para Abraão as estrelas do céu e diz, esse vai ser o número dos teus filhos, mas Abraão não tem filho, não nasce filho, não aparece filho, o máximo que ele conseguiu foi o filho da da escrava. Agar, Ismael, Deus atendendo fielmente o seu servo na fé, nosso Pai na fé, Deus dá a Abraão Isaac. Pronto, está resolvido o problema, poderíamos nós dizer, prometeu um filho, agora, quem vai ser filho de Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou doze filhos, doze filhos, doze tribos, pronto, resolvida a história, mas não, na verdade, Abraão gerou a sua descendência não quando se deitou com Sara e que concebeu Isaac, mas quando subiu o Monte Moriá e lá, cheio de fé, foi sacrificar Isaac. Na fé, quando Abraão levantou o cutelo para sacrificar Isaac, ele estava sendo a profecia de um filho de um outro filho que seria sacrificado ali, dois mil anos depois. Jesus não seria sacrificado pelo Pai, seria sacrificado pelos gentios, mas a fé de Abraão no Monte Moriá era já o início daquela fé, a fé que Maria tinha no Calvário, a fé na qual todos nós nascemos. Então, o centurião aqui diz claramente a sua fé, Senhor, eu não sou digno, não precisas ir até a minha casa, basta uma ordem, dizei uma palavra e tudo acontece, eu creio, veja que fé extraordinária. E Jesus então diz, em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé, ou seja, é como se Jesus dissesse, nunca vi em Israel dos filhos filhos biológicos e genéticos de Abraão, quem fosse tão filho de Abraão, na fé. Aqui se alargam as portas e Jesus então diz, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do Reino de Deus, junto com Abraão, Isaac e Jacó. Que coisa extraordinária, que palavra de Jesus, Jesus, que coisa linda. Enquanto os herdeiros do Reino, ou seja, aqueles que carregam a herança genética de Abraão, por rejeitarem Jesus, por não terem fé, por não serem verdadeiros filhos de Abraão, serão jogados fora nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus, veja aí o que Jesus nos ensina, somos filhos de Abraão na fé. Nosso Pai, Abraão, Abraão, nosso Pai na fé. Filho de Abraão é quem tem fé em Jesus, nós somos essas estrelas do céu. Um dia, Abraão olhou para o céu e viu aquelas estrelas. Eu era uma delas porque brilha em mim a fé em Jesus Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.